Ah, para, tá de sacanagem. Sim? Aqui é a rua Barbary 476, né? Eu aluguei essa casa. Não, eu aluguei faz um mês. Tem certeza que você tá com o endereço certo? E agora, o que eu vou fazer? Por que você não entra aqui e a gente liga pra esses idiotas? Por que você não fica aqui? Ah, não. Eu não sei se você reparou aqui nesse bairro, mas eu acho que você não devia dar mole aí fora nessa hora. Fora da chuva, de porta trancada. Ah, e aliás, eu sou o Keith. Teste. Você fica com o quarto e eu durmo aqui no sofá. Ai, meu Deus do céu. Keith? Me ajuda! Keith! Me ajuda! Esse processo pode ser sufocante. Mas com um pouco de prática, logo poderá se tornar uma experiência agradável. Isso é perfeitamente natural.